Eu sou o MC Gordão, o MC pesado, quem é do meu bonde joga a fumaça? Mas o Gordão? Alô? Oi, tia. Tô bem, e você? O Márcio? Não, na verdade hoje é dia de gravação, mas eu não falei com ele o fim de semana inteiro. Você também não? Nossa, que estranho, mas o cheiro estranho na casa dele? Vixe, tia, pior que eu mandei mensagem e ele não me respondeu. Cheiro de podre? Eita. Não tá, tá, eu vou tentar falar com ele aqui, qualquer coisa me liga, então. Tá, tá bom. Nossa, tá bom então. Eita, porra. Tá fedendo o bagulho, caralho. Fala, galera guileira, hoje eu tô aqui. Puta, eu não sei nem como falar, parece que eu tô, acho que substituindo o são, porque recebi uma notícia de última hora aqui da mãe dele. Não sei, meu. Eu tô preocupado, não consigo falar com o Márcio. Sabe, a gente até sai do personagem, porque, né, ficamos preocupados. Tô gravando isso pra falar um pouquinho com... Espera só um instantinho aqui. É o são. Alô? E aí, gordão? Cara, sua mãe falou que você tava, sei lá, sua casa tava cheirando mal, ela tava preocupada, me ligou. O quê? Tu tá com caganeira? Mas você não vai conseguir vir gravar o mix hoje? Só por isso? Ó, coisa a gente grava com você cagando mesmo. Tá bom então. Então eu, eu, bom, eu comecei a dei play aqui, eu vou falar pra galera então que você só tá passando mal. Tá bom então. Pra fazer esse mix. Beleza então. Beleza. Falou, abraço. Fala galera aguileira, sejam muito bem-vindos a mais um mix do gordão. E hoje o gordão não pode vir porque ele está passando mal. Olha vocês. Quem diria, né? Quem diria, né, Pepe? Que tomar o TT de dois litros todo dia talvez faça você ter uma caganeira, né? Quem diria? Hoje é Game of Thrones pro gordão. Bom, galera aguileira, o gordão não vai poder vir. Então quem vai apresentar este programa é que sou eu, o Léo. Vocês já devem ter visto aí algum programa comigo aqui no canal do Mix. E o gordão pediu pra eu fazer um mix do verão. Um mix porque tá calor, um mix porque a gente precisa dar uma refrescada. E com o que eu tinha aqui, nós fizemos hoje Blueberry Lemon Mint. Filha da puta. Com o maracujá, isso mesmo. Pra mim parece ser um mix legal, um mix, sei lá, gelado ou do verão, Pepe? Pode ser dizer assim? Refrescante, né? Um mix refrescante porque tá muito caliente. E deve ser por isso que o gordão deve estar cagando as suas tripas por fora. Vamos ver como é com essa delícia. Gente, antes de mais nada, antes de eu dar o veredito aqui do nosso mix de hoje. Eu quero que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Que você comente, que você compartilhe. Que você deixe nos comentários novos mixes para o gordão fazer. O gordão quer virar um youtuber famoso, um youtuber de sucesso. E a gente tá fazendo de tudo pra ele virar. Então se vocês estão curtindo os vídeos novos que estão saindo no canal e este vídeo aqui. Deixe seu like que ajuda bastante. Vamos então para o veredictan. Galera, é o seguinte. Este mix ficou, eu vou colocar aqui como um gordelícia com algumas ressalvas. Por quê? O que tá cobrindo muito o sabor de tudo é a blueberry. A blueberry realmente ela é muito forte. Eu fiz o mix meio a meio, tá? Como o gordão sempre faz, 50% de cada essência. Tecnicamente era pra estar balanceado. Só que a blueberry ela é muito forte. Muito forte mesmo. A gente tá fumando aqui mais ou menos uns 10 minutinhos. A blueberry ainda está mais forte do que o maracujá. Não sei ao longo da sessão. Provavelmente o maracujá prevaleça um pouco mais. E aí ele começa a ficar um pouco mais cítrico. Pra quem não sabe, a blueberry é lemon mint. É blueberry e limão, olha só, né? E menta, né? Então assim, só que o limão é bem suave. Ele é bem sutil na essência. Ele vem só pra dar aquele... Só pra quebrar aquele doce da blueberry. Então fica um pouco mais cítrico. E lógico, o maracujá da Masai não é nada tão cítrico. Ele é bem docinho mesmo. Então assim, ele é um fumo doce. Mas ao mesmo tempo ele é um fumo que vai refrescar. Porque são frutas cítricas aqui dentro. Certo, Pepe? A cara do leão. A cara do verão, exatamente. Ficamos aqui com mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Fica aqui com vocês. Mais uma gordelícia que nós fizemos. Desculpa o gordão não poder estar aqui, gente. Mas eu acho que foi uma desculpa pra ele sair pro carnaval mais rápido, né? Gordinho e tranviqueiro. Então é isso, galera. Ficamos aqui com mais um Mix do Gordão. Um beijo do gordão. Ficamos aqui com mais um lance. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto